No vídeo de hoje eu descobri que tem um estranho morando no meu telhado, mas eu ainda não sabia disso. Rapaziada, é o seguinte, eu tava ali cuidando da Natália agora, ali no quarto, e aí a gente simplesmente escutou um barulho vindo lá de cima, tá ligado? Pra quem não sabe, eu moro no topo de um prédio, tá ligado? E lá em cima, em cima da parte da cobertura, tem um telhado. E os cachorros costumam ficar ali nessa parte de cima do prédio, entendeu? Não no telhado, né? Mas sim na cobertura. A cobertura é praticamente a área toda deles. Mas não foi eles que fizeram esse barulho, mano, não foi eles. A gente tá muito preocupado, mano. Eu vou tentar subir lá agora e vou tentar ver o que que tá fazendo o barulho lá no telhado, mano. Tomara que eu não tenha nenhuma surpresa. Olha só, rapaziada, chegando aqui na parte da cobertura, os cachorros tão até aqui comigo, tão até estranhando que eu tô com um banquinho. Mas eu trouxe esse banquinho justamente pra ver o que que tem aqui em cima da minha cobertura, mano. Olha só, daqui eu já consigo até ver algumas coisas, tá vendo? Tem umas placas solares ali e tudo mais. Deve ter até um para-raio ali também, não sei. Tem até umas luzes também pra mostrarem pra aviões que aqui tem um prédio, tá ligado? Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver. Aquilo ali são luzes que de noite elas ficam acesas pra mostrar pros aviões que aqui tem um prédio. Vou colocar esse banquinho aqui e vou subir nele pra eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Calma aí, Mike, eu vou rapidinho. Olha isso que bonitinho, gente. O Mike tá entrando dentro do banquinho, velho. Ele tá tentando entrar, só que ele é muito grande. Enfim, não posso perder o foco, mano. Daqui de cima, inclusive, eu consigo ver muita coisa, olha isso. Eu tô muito alto, mas não consigo ver o que tem aqui em cima, mano. Não consigo ver, a gente tá escutando barulho aqui em cima. Não sei se é um animal, ou se é algum tipo de ave, ou se caiu alguma coisa aqui em cima lá do céu, né? Porque eu vi uma vez em um aplicativo que existem restos de foguete, mano. E eu não sei se às vezes pode ter caído o resto de foguete aqui no meu telhado. Ai, velho. Como que eu vou descobrir isso, mano? Tá, eu preciso pensar em alguma forma de subir ali no telhado e ver o que tá fazendo esse barulho, mano. Pensa, pensa. Pera, já sei. Já sei. Eu posso usar simplesmente um drone. Mano, eu comprei um drone recentemente. Eu posso usar o drone pra subir ele aqui e ver tudo o que tem aqui em cima do meu telhado, mano. Pra literalmente explorar a minha casa direito, mano. Tá, eu vou buscar o drone. Amor, eu descobri um jeito, a gente descobriu o que que tá fazendo aquele barulho lá no telhado. Como? Com o drone. Caraca, que ideia boa. Ótima, pera aí. Tá, se eu não me engano, o drone tá por aqui, mano. Aqui, aqui. Essa bolsinha aqui é o meu drone, mano. Vou pegar ele aqui. Amor, vou lá descobrir com o drone. E aí eu volto pra te mostrar o que é, fechou? Tá bom. Tá, deixa eu abrir o drone. Bem assim. Aqui tá o controle dele. E aqui está o drone, mano. Vou abrir essa asa aqui. Essa aqui também. Agora eu vou abrir essa pra cá. E essa pra cá. Rapaziada, chamei a Aninha aqui pra me ajudar, inclusive. Aninha, você tá preparada? Eu tô preparada. Tá, vamos lá. Ó, vou ligar aqui o drone. Beleza. Agora eu só preciso ligar o controle também. Esperar o controle ligar. E a gente vai subir o drone e ver o que que tem aqui no telhado da minha casa. Vamos lá, rapaziada. Vou levantar o drone aqui agora e vamos ver se eu vou conseguir. Ó, já tô levantando o drone aqui. Inclusive a cena tá bem bonita, pra falar a verdade, tá? A cena tá bem bonita mesmo. Vamos virar aqui agora. E agora chegou o momento, mano. Olha só. Aqui a gente já percebe que tem umas placas solares, né? Olha só. As placas solares aqui em cima do meu prédio. Mas se a gente for um pouquinho mais pra trás, ó. A gente consegue ver um pouco mais aqui do meu prédio. Vemos, inclusive, que tem outras placas solares. Olha isso. Tem outras placas solares aqui no meu prédio, mano. Inclusive esse tanque que vocês estão vendo aí, ó. No meio da tela. Isso aí é um tanque de aquecedor solar. Essas placas são responsáveis por fazer com que esse tanque se enche de água quente. E aí, obviamente, a gente toma banho com água quente sem gastar energia, mano. É legal isso, né? Mas enfim, gente, ó. Vamos focar agora. O que que a gente tá percebendo? Ali embaixo tem eu. Cês tão vendo eu ali? Sim. Aqui embaixo tem simplesmente eu e a Aninha ali. E aqui em cima, ó, a gente vê que tem um telhado, né? Assim, não tô vendo nada nesse telhado, mano. Isso é até estranho, porque era pra ter alguma coisa aqui, né, mano? Fazendo aquele barulho todo. Esse telhado, inclusive, ele divide com outro apartamento. Olha só que legal. Mas peraí. Aninha, eu tô vendo um negócio diferente. O quê? Eu tô vendo um negócio diferente. Mas o quê? Não sei se cês tão conseguindo ver, rapaziada. Mas cês tão vendo que tem uma coisa parecida com uma portinha aqui. Olha isso, mano. Como assim? No meio do nada? Tem uma portinha. Uma portinha com uma escada que leva pra uma portinha, tá ligado? Meu Deus. Aninha, será que tem alguém morando nessa portinha? Será que é por isso os barulhos? Não tô acreditando. Tem essa possibilidade. Pode ser que tenha alguém morando dentro dessa portinha, mano. Deixa eu ver em cima. Em cima pode ter alguma coisa aqui que me explique um pouco melhor. Olha só. Em cima, a gente pode ver, tem só as placas solares mesmo, tá vendo? Não tem nada a mais. Nada além disso. Mas é estranho, mano. Porque era pra ter alguma outra coisa. Olha isso, rapaziada. Não sei se cês tão conseguindo ver. Mas olha, é só isso que tem aqui, tá ligado? Não tem nada mais, nada além disso. Ah, mano, sei lá. Isso aqui tá bem estranho, carinha. Tá bem estranho. Olha isso. Meu Deus. Olha isso, rapaziada. Caraca, uma porta no meio do nada. É uma porta no meio do nada. Eu não tô entendendo que porta é essa. Pra onde que essa porta leva, tá ligado? Olha isso, rapaziada. E tá do lado do tanque. Do lado do tanque de água quente, mano. E o pior de tudo, tem uma escadinha. Ou seja, tá dando acesso. E você percebeu que essa escadinha tá grudada na parede? Como se a pessoa tivesse grudada essa escadinha na parede. Pra poder sempre que quiser subir lá. Mano, isso tá bem bizarro. E olha isso, rapaziada. A gente tá muito alto, tá ligado? Isso aqui não é um lugar baixo. A gente tá extremamente alto, mano. Olha só, dá pra ver a cidade inteira daqui dessa altura, mano. A cidade inteira. Ali, inclusive, onde cês tão vendo, ó. Tem um shopping, tá vendo? Aquilo ali é tudo um shopping. Ou seja, simplesmente aqui embaixo, em cima do telhado da minha casa, tem alguém que provavelmente tá morando, mano. Isso é muito estranho, Aninha. Muito bizarro. Isso é muito estranho. Pra quem não tá entendendo, olha só. Eu tô ali, tá vendo? Cês tão me vendo ali? Eu não sei se cês tão conseguindo me ver. Eu tô bem aqui, ó. Olha eu aqui, tá vendo? Eu e a Aninha bem aqui. Vou até dar um tchauzinho pra cima pra vocês verem, ó. Olha lá, tá vendo? É eu. Aqui do lado, ó. Isso aqui que cês tão vendo aqui na tela do drone, é simplesmente isso aqui, ó. O drone tá bem ali, ó. Aninha, eu vou fazer o seguinte. Oi? Eu vou separar essas imagens e vou mostrar tudo pra Natália. Vou mostrar pra Natália. Deixa eu tentar chegar mais perto dessa porta. Eu quero ver o que é essa porta exatamente, Aninha. Mas, Brenna, você acha que tem alguém morando lá? Não tem outra explicação, Aninha. É uma porta e toda hora eu escuto barulho aqui no meu telhado. Ai, meu Deus. Só pode ter alguém morando nessa porta. Olha, e ela meio que é trancada mesmo. Dá pra ver nitidamente a porta. Tô achando isso muito bizarro, mano. E o pior de tudo, né? É em cima do seu apartamento. Em cima do meu apartamento, olha isso. A escada e aí simplesmente na portinha. Tá ligado? Meu Deus. Eu vou levar isso pra Natália. Eu vou levar isso pra Natália. A gente tem que descobrir o que é isso agora. Amor, amor. Sério, você não vai acreditar. O que foi? Pega seu celular. A Aninha tá lá na sala agora. Pega seu celular. Olha o vídeo que eu acabei de te enviar. Deixa eu ver. Você tá vendo isso? Pô, é uma paisagem. Pois é, amor. É uma paisagem. Só que olha isso. Você sabe o que é isso? Uma porta? É uma porta. Uma porta serve pra quê? Pra pessoas entrarem e saírem. Exatamente. Sabe onde que tá essa porta, amor? Onde? Exatamente no nosso telhado, velho. No nosso telhado. No lugar que a gente tava escutando aqueles barulhos. Como assim no nosso telhado? No nosso telhado, logo aqui em cima, tem essa porta com essa escada. Ou seja, provavelmente alguém entra e sai dali toda hora. Ué, meu bem, mas a gente escutou barulho de noite. Pois é. Se a gente escutou barulho de noite e até de madrugada, só pode significar que tem alguém morando aqui em cima. Não, meu bem, mas isso aqui deve ser algum profissional que foi arrumar as placas solares. Meu bem, que profissional que arruma as placas solares? Duas, duas e meia da manhã, velho. A gente tava escutando barulho lá em cima, era de madrugada. Olha isso, amor. Olha que bizarro. É uma porta. É uma porta simples. Aqui são os painéis solares. Tudo bem, poderia ser um profissional pra vir arrumar as placas solares. Mas não faz sentido pelas horas que a gente tava ouvindo os barulhos, velho. Ai, meu bem, pior que não faz sentido. Tem alguém morando, tem alguém morando no nosso telhado. A gente tem que descobrir quem quer. Olha, a forma que eu acho que a gente pode descobrir... E se a gente subir o drone, sei lá, 3 horas da manhã? Eu acho que não é nem o horário. Eu acho que a gente tem que subir o drone na hora que a gente escutar o barulho. Porque se a gente tá escutando o barulho é porque tem alguém andando, alguém mexendo lá em cima. Assim que escutar um barulho, a gente sobe o drone. O que você acha? Tá sentido? Topa? Mas tem que ser bem escondido. Sem fazer muito barulho pra pessoa não se assustar, tá ligado? A gente tem que saber mais o que que tá acontecendo. Se realmente é um profissional e deveria estar ali arrumando alguma coisa. Ou se é alguém que tá simplesmente morando no telhado da nossa casa sem a gente saber. É, meu bem, será que é alguém que tá morando ali? Isso é o que a gente tem que descobrir. É, meu bem, será que é alguém que tá morando ali?